Eu pedi licença para conversar com você que está pensando em anular o voto ou a não votar amanhã. Conversar também com você que está indeciso. O PT da senadora Glaive está recomendando voto nulo. O Beto Richa está recomendando voto no Rafael Greca. Eu me sinto muito preparado para ser prefeito de Curitiba. Tenho a ficha 100% limpa, nunca sofri nenhum processo ao longo da minha vida e quero fazer uma gestão inteligente, inovadora, eficiente, sem nomear nenhum partido político para o meu secretariado. Quero lembrar a você que anular o voto é fazer a vontade do PT. É isso que Glaive tem pedido. Votar em Greca é fazer a vontade de Beto Richa, o governador que acabou com a segurança pública do nosso Estado, que endividou os cofres públicos e que também mandou agredir as professoras. Amanhã você tem a chance de votar bem em uma pessoa honesta que vai montar uma equipe eficiente. E ao mesmo tempo você tem uma excelente oportunidade para dar um não maiúsculo a Beto Richa e ao PT. Vote 55. Andar para trás nunca mais. Chegou a hora da nova política.